Fala, meu primeiro querido! Tudo bem, galera? Tudo certinho? Tudo de boa, meu povo? Vamos fazer aqui mais uma aulinha gravada para vocês, uma aula de conteúdo, beleza? Na outra aula nós fizemos as questões sobre a primeira lei da termodinâmica, que igual a trabalho mais ΔU, e também algumas questões de gráfico, transformações cíclicas, beleza? A gente já está no finalzinho já da termodinâmica e vamos abordar hoje a segunda lei da termodinâmica e também máquinas térmicas, beleza? Galera, vamos lá então, ó. Segunda lei da termodinâmica e ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot eu vou deixar para a próxima aula, beleza? Vou fazer ao vivo com vocês aqui, ó. Então, ó, segunda lei da termodinâmica, galera. Gente, olha só, temos algumas definições aqui, né? De acordo com o físico matemático alemão Rudolf Clausius, ele diz o seguinte, ó, o calor não flui espontaneamente de um corpo com menor temperatura para um corpo com maior temperatura. Nós já vimos isso lá na calorimetria, que um corpo de maior temperatura perde calor para um corpo de menor temperatura de maneira natural e espontânea. O caminho inverso do menor para o maior não é espontâneo, beleza? Então, essa é uma observação do físico Rudolf Clausius, beleza? E aí, em função disso, é impossível, se liga aqui, ó, impossível para uma máquina térmica, operando em ciclos, converter integralmente calor em trabalho. Galera, o que é isso? Vamos imaginar que você tenha um carro, né? O carro, ele funciona como gasolina ou álcool, né, motor à explosão. O calor gerado na explosão, vamos imaginar que você tenha 100 joules, ó, certo? De calor, beleza? Q igual a 100 joules. Esse 100 joules não vai virar integralmente trabalho, ou seja, eu vou ter aqui, por exemplo, 60 joules virando trabalho. Então, perceba que a explosão da gasolina vai gerar 100 joules, mas só serão usados 60 para, por exemplo, virar a roda do seu carro, beleza? Então, temos uma perda, uma perda de 40 joules, tá vendo aqui, ó, certo? Essa é a perda. Ou seja, galera, não dá para uma máquina térmica converter calor integralmente em trabalho, ou seja, 100 joules de calor virando 100 joules de trabalho. É isso que diz aqui, ó, essa outra observação, beleza? Então, é impossível que uma máquina converta integralmente calor em trabalho, beleza? Esse enunciado é conhecido como enunciado de Kelvin Planck, tranquilo? É justamente aqui, ó, que nós temos a segunda lei atuando, tá? A ideia da segunda lei passa exatamente por isso aqui, beleza? Bom, vamos lá, galera. Descendo aqui um pouquinho, ó, como é que funciona uma máquina térmica, né? Então, aqui nós temos a máquina térmica, certo? Nós temos a fonte quente, beleza? Temos aqui a máquina, beleza? Trabalhando em ciclo, portanto, ΔU é zero, certo? Realizando o trabalho, ó, então eu tenho uma quantidade de calor, por exemplo, ó, eu tenho aqui uma quantidade de 100 joules de energia, beleza? E aqui o trabalho realizado, por exemplo, é de 60 joules e o que sobra, né? O calor 1 é 100 joules, 100 menos 60 vai dar 40, o calor 2 é o que sobra, vai dar 40 joules, beleza? Galera, repara uma coisa. Fonte quente, no caso, certo? Seria o motor, tá? Então, esse motor, ele gera na explosão lá 100 joules de energia, 60 são usados para girar o carro, fazer o carro andar, e 40 são perdidos. Esses 40 vão para a fonte fria, certo? Ou seja, a fonte quente é o motor, temperatura 1 maior que a temperatura 2. A fonte fria é o ambiente à sua volta, né? O escapamento do seu carro libera, né, energia para fora, para a fonte fria, beleza? Então, uma máquina térmica aqui embaixo, ó, não converte em trabalho todo o calor recebido, não converte. Sempre teremos perdas. Repara aqui, gente, que esses 40 joules representam as perdas dessa máquina térmica. Eu tive 40 joules de perda, beleza? Tranquilo? Então, uma máquina térmica funciona basicamente pegando o calor da fonte quente, usando uma parte para gerar trabalho, e o que sobra é perdido para a fonte fria. Tranquilo, hein? Vamos nós, então, ó. Dessa maneira, pelo princípio da conservação de energia e pela primeira lei da térmica dinâmica, o trabalho útil é dado por Q1 menos Q2. Ou seja, galera, ó, vamos pegar aqui, ó, esse exemplo que eu dei aqui, tá? A quantidade 1 será o quê? Aqui, ó, 100 joules, beleza? A quantidade 2 vai ser o quê? 40, né, ó? A quantidade 2 vai ser 40 joules. Se eu quiser calcular o trabalho baseado nessas quantidades Q1 e Q2, basta que eu faça Q1 menos Q2. Ou seja, o trabalho realizado vai ser 100 menos 40 joules, o que vai dar 60 joules, aqui, ó, beleza? Então, aqui ele usou o T, tá? Mas você pode usar o trabalho, o trabalho também pode ser dado como essa letrinha aqui. Mas a gente usa o W, beleza, galera? Então, o trabalho será de 60 joules. É a diferença entre a quantidade 1, lá da fonte quente, e a quantidade 2, que você está mandando para a fonte fria, beleza? E aqui embaixo tem uma coisa muito interessante, olha só. Como nem toda energia recebida é convertida em trabalho, ou seja, eu estou recebendo aqui, ó, vamos de novo, ó. Eu estou recebendo aqui 100 joules e 60 é convertido, beleza? Não tudo, apenas 60. Então, ó, como nem toda energia recebida é convertida em trabalho, o ciclo térmico apresenta um rendimento, galera, definido por trabalho sobre Q1. Então, ó, rendimento, que é essa letrinha aqui, N, com a perninha maior, é você dividir o trabalho pela quantidade de calor 1, lá da fonte quente, tá? Então, se você quiser calcular o rendimento de uma máquina, é você dividir o trabalho pelo calor 1. No exemplo que eu dei aqui, ó, o nosso rendimento seria o quê? Seria igual, ó, ao trabalho, 60 joules, dividido por Q1, o que vale 100. Belezinha? Tranquilo? E aí, nesse caso, dividindo 60 por 100, 60%, né? Isso aqui vai dar, ó, 0,6, que é a mesma coisa que 60%. Galera, como é que você vai interpretar isso aqui? 60% da energia que eu estou recebendo da fonte quente é utilizada para realizar trabalho. 40%, 40 joules, são perdidos. Então, o rendimento é quanto que uma máquina consegue utilizar da quantidade de calor que ela recebe da fonte quente. Gente, claro que o ideal é o rendimento de 100%, né? Aliás, galera, perceba uma coisa. Os motores mais antigos, por exemplo, eu tenho um Astra 2007, é um baça móvel, beleza? E o baça móvel é 2.0, beleza? 2.0, 128 cavalos na gasolina, tranquilo? Se eu comparar esse motor 2.0 com o motor atual, o 1.3 ou 1.0 turbo, ele perde de goleada. Os motores atuais são menores, o cilindro é menor, mas eles rendem muito mais, entregam muito mais potência. A tecnologia melhorou o rendimento da queima da gasolina e diminuiu as perdas energéticas. Então, o motorzão de 2.0, que na época dele era um baita motor, hoje em dia é um motor muito ineficiente, porque além de produzir pouca potência comparado com motores atuais, consome muito combustível. Um carro atual moderno faz 10, 13 na cidade. O Astra faz 6,5, 7 km por litro. Então, consome bastante combustível e gera pouca potência quando comparado com os motores modernos, belezinha? Meu povo, descendo aqui, como o trabalho útil é sempre menor, trabalho útil é aquele que você usa, é sempre menor que a quantidade de calor Q1, podemos ainda enunciar a segunda lei da seguinte maneira, todas as máquinas térmicas cíclicas reais têm rendimento menor que 100%. Galera, então vou destacar aqui duas coisinhas. O que é a segunda lei? A segunda lei vai discorrer sobre as máquinas térmicas. Então, você pode falar que a segunda lei é aquela que diz que as máquinas térmicas têm rendimento sempre menor que 100%, beleza? Ou, lá em cima, né? Olha aqui, exatamente isso daqui. É impossível para uma máquina térmica, operando em ciclos, converter integralmente calor em trabalho. Ou seja, se ela fizesse isso, o rendimento seria de 100%, beleza? Então, a segunda lei, resumindo, ela diz que é impossível que uma máquina térmica converta, galera, calor integralmente em trabalho. Nós sempre teremos perdas. Pegou a ideia da coisa? Está de boa aí? Belezinha? Vamos nós, vamos que vamos. Vamos nós, galera, vamos lá. Meu povo, olha só, vamos agora falar dos motores, né? Exatamente agora, aplicando o conceito de máquina térmica aqui nos motores. Aqui, gente, temos como exemplo o motor à explosão, o motor de um carro, beleza? Que trabalha num ciclo chamado ciclo Otto, tranquilo? Então, temos aqui a aparência externa desse motor, certo? E aqui esse motor em corte, beleza? Repara aqui, pessoal, que nós temos aqui, ó. Aqui, ó, esse espaço aqui é o cilindro, né? Então, quando você tem um carro 2.0, 1.0, 1.8, isso significa dizer que esse cilindro vai ter um certo volume. Quanto maior o número, maior o volume do cilindro e mais gasolina, mais combustível, você joga lá dentro e maior é a tendência de você aumentar a potência desse carro, beleza? Então, aqui nós temos aqui, ó, as quatro fases do motor, beleza? O motor de um carro, ele é um motor quatro tempos, certo? Por quê? Tem quatro fases. É o motor que trabalha em ciclo de quatro tempos ou quatro fases. No caso da combustão interna, é um ciclo chamado ciclo Otto, beleza? Pessoal, vamos lá, ó. Primeiro você tem a admissão. Como é que funciona isso, galera? Olha só. Nós temos aqui, gente, ó, aqui, desse lado aqui, né? Duas pecinhas. A válvula de admissão, que abre e fecha, né? E a válvula de escape. Aqui no meio tem a vela, beleza? Temos aqui, ó, o cilindro, beleza? E o pistão, que sobe e desce aqui dentro, beleza? Então, isso aqui vai girar aqui, ó, certo? E vai transferir o movimento para a roda do carro. Então, na primeira fase, na admissão, o que acontece? Entra combustível. Então, essa parte azul aqui, ó, é o combustível, né? E o oxigênio entrando. Então, essa válvula se abre e entra uma mistura de combustível e oxigênio. E aí, repare aqui que essa setinha aqui, ó, está apontando para cima, tá vendo? Ou seja, esse, essa cabeça do pistão, sobe, comprime essa mistura. E aí, aqui você tem a fase da compressão. Repare uma coisa, ó. Se você traçar uma linha aqui, você vai reparar que essa linha aqui, ó, 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 essa linha está um pouquinho abaixo dessa linha aqui, tá vendo, ó? Então, aqui, aqui, o pistão já subiu, ó, e aqui mais ainda, tá vendo? Então, ele começa a comprimir essa mistura de oxigênio e gasolina. E essa é a fase da compressão, beleza, galera? Então, ó, entrou combustível e oxigênio, beleza? O pistão subiu e comprimiu. Repare que quando ele começa a comprimir, essa válvula que estava aberta, agora se fecha, ó, tá vendo aqui, ó, ó, não passa mais nada aqui, beleza? Assim que essa mistura é comprimida no ponto máximo aqui, ó, tá vendo? O volume está bem pequenininho, a pressão está bem alta. Essa vela libera uma faísca, tá vendo aqui, ó? Quando ela libera a faísca, ocorre uma explosão dessa mistura, beleza? Então, a terceira fase é a explosão. Essa explosão empurra o pistão para baixo, beleza? Depois, quando ele sobe, o resto dessa explosão, que é CO2 e água, né, os gases da explosão, são expulsos pela válvula de escape. Essa válvula aqui, ó, que está o tempo todo fechada, quando chega na última fase, né, da expulsão, ela se abre e essa mistura gasosa sai do carro. E aqui você vai ter, basicamente, ó, CO2 mais água como produtos dessa reação de combustão. Então, aqui, galera, vamos entrar um pouquinho na química aqui, ó, do nosso querido professor Pedro. Abraço, Pedrão, tamo junto! Meu povo, se você queimar, por exemplo, etanol, etanol é esse cara aqui, ó, ó, CH3, CH2, OH, certo? No caso, seria o C2, H6, OH, esse cara é o etanol. Para que você queime, você precisa de oxigênio, ó, O2. Então, etanol mais O2, certo? Vai dar o que do outro lado aqui, ó? Vai gerar, do outro lado, como produto da reação, exatamente o CO2, o gás carbônico, né, o dióxido de carbono, mais água. Essa é uma reação, galera, uma reação de combustão completa. Se ela for incompleta, no lugar do CO2, ela vai liberar monóxido de carbono ou até mesmo carbono, beleza? E aqui já é um gás bem mais poluente, né, do que o dióxido de carbono. Então, essa mistura de dióxido e água é o que vai sair por esse escape aqui. E o que que vai entrar aqui, ó, o que que tá entrando pela válvula de admissão? Tá entrando justamente o álcool, no caso, né, se eu usar o álcool ou a gasolina, mais o oxigênio. Quando a vela libera a faísca, essa reação acontece e a energia liberada por essa reação é a energia da fonte quente que nós vimos aqui, ó. Vamos voltar aqui rapidinho, ó. Ó, fonte quente é justamente a explosão, beleza? Então, se aquela fonte lá vai liberar 100 joules, o motor vai usar 60. Por quê, galera? Porque aqui, ó, você vai ter perda entre a energia gerada aqui, ó, e esse movimento. Porque tem atrito e uma série de coisas que levam à perda energética do processo, beleza? Por isso até, galera, que existe óleo lubrificante, né? Pra você minimizar o atrito entre a parede do cilindro e o pistão aqui dentro. Tá de boa? Vamos ver uma animaçãozinha aqui, gente? Como é que funciona isso? Vamos pegar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o motor em funcionamento. Vamos lá. Meus queridos, olha só. Temos aqui, então, um motor, um cilindro, funcionando nas quatro etapas. Ó, etapa 1, entra combustível, né? Etapa 2, ocorre a compressão. Etapa 3, a explosão. E a etapa 4, a saída do gás por esse lado aqui, ó, certo? A fasquinha lá da vela, ó. Ó, comprimiu. Explodiu, explodiu, beleza? Ó, empurrou. E aqui embaixo você tem a visão, né? De como é que a explosão transfere movimento, né? Tem a biela, uma série de peças. E aqui, ó, esse movimento rotatório é o que vai empurrar a roda, vai girar a roda do seu carro, transferindo energia da explosão para a roda do carro. Beleza, galera? No motor, por exemplo, de seis cilindros, ó, seis cilindros em linha, repare que cada cilindro aqui, ó, sobe num tempo diferente, tá vendo, ó? Certo? Esses dois aqui, ó, sobem juntos, esses dois aqui também sobem juntos, ó, e os da ponta sobem juntos. E cada um sobe, né, os pares num tempo diferente. Então, é um carro de seis cilindros. Normalmente, os carros são quatro cilindros. O up, por exemplo, é um carro três cilindros, beleza? Então, é o motor que tá saindo de uso, por quê? Seis cilindros, galera, consome muito combustível, né? É beberrão. E os motores são mais eficientes hoje em dia, beleza? Galera, uma outra coisa interessante, ó, o motor em V. É o motor de uma moto em V. Repare que eu tenho um cilindro aqui, ó, e outro no formato de uma letra V, tá vendo? Então, repare aqui, ó. Aqui é o escapamento da moto, beleza? Então, quando o gás sai aqui, ó, ele sai por aqui. As válvulas aqui trabalhando, ó, a de admissão desse lado aqui, ó, e a de exaustão do outro lado. E aqui no meio nós temos uma peça que hoje em dia praticamente não existe mais, que é o carburador. O carburador, ele faz a mistura combustível-oxigênio. Esse cara, hoje em dia, ele foi substituído pela injeção eletrônica. A injeção eletrônica, ela é muito mais eficiente, porque ela faz a leitura de todos os parâmetros, pressão atmosférica, temperatura, tudo, e regula exatamente a quantidade melhor para fazer a queima, a proporção entre oxigênio e combustível. No carburador, galera, essa regulagem é manual, né? Você vai regular ali a quantidade de oxigênio que você quer e a quantidade de combustível. É uma regulagem mecânica, né? Então, os carros mais antigos, da década de 90 para trás, eram carburados em sua maioria. Hoje em dia, são todos com injeção eletrônica, a não ser os carros mais antigos de colecionador, que ainda trabalham com o carburador, beleza? E reparem, galera, que aqui, os dois cilindros se juntam para girar esse eixo aqui. É esse eixo que vai transmitir movimento para a roda lá do seu carro, né? Esse motor dois cilindros em V é muito usado em moto, na Harley Davidson e algumas motos estradeiras trabalham com dois cilindros no formato de V, beleza? Um outro motor, galera, muito comum, que é inclusive o motor do Fusquinha, é o motor boxer ou motor plano. Reparem que aqui, um cilindro está em relação ao outro, no formato de letra V. Aqui não, olha aqui o cilindro aqui embaixo, está vendo aqui? Um de frente para o outro, no formato plano, certo? Esse é o motor boxer. Quem já viu o Fusquinha, o motorzinho do Fusquinha, sabe que ele tem aqui um cilindro para o lado direito, para o lado esquerdo, e outro para o lado direito. Reparem aqui as válvulas trabalhando, está vendo? Entrando no combustível, esses dois cilindros giram esse eixo aqui, e esse eixo transmite a força para o motor. Esse é um motor muito comum nos carros da Porsche, e também nas motos da BMW, trabalha com cilindros em um motor plano, formato boxer, beleza, galera? Tranquilo? Temos aqui outros motores, como o VTEC, que são motores mais modernos, com turbo, turbo charge e intercooler. O intercooler é o equipamento que aumenta a refrigeração desse motor, e o papel do turbo é levar mais oxigênio, mais aporte de oxigênio para o motor, aumentando a queima e aumentando a potência do carro. Aqui o diferencial, que transmite o movimento para as rodas, aí vem transmissão CVT e uma série de coisas aí. Mas o mais importante, galera, é você entender o princípio desse funcionamento aqui, está vendo? Vamos voltar lá para cima. As quatro fases do motor à explosão. Admissão, compressão, explosão e expulsão desses gases aí, beleza? Meu povo, voltando para a tela aqui, vamos que vamos, voltando para a tela, vamos pegar uma questãozinha aqui e aplicar isso na prática e ver como é que isso funciona, beleza? Vem comigo. Galera, vamos lá então, olha só. A questãozinha aqui de exemplo, ela fala o seguinte, vem comigo, cola o cross aí e acompanha a resolução, para que você não tenha nenhuma dúvida, beleza? Se pintar uma dúvida, comenta aí ou me chama aí no WhatsApp, beleza? Olha só. Uma máquina térmica tem rendimento de 40%. Então, já falou aqui, que o rendimento é 40%. E reza o trabalho de 800 joules a cada ciclo. Na letra A, qual é a quantidade de calor que a máquina recebe da fonte quente, beleza? E letra B, qual é a quantidade de calor que a máquina rejeita para a fonte fria? Ou seja, galera, qual é a quantidade de calor total que ela recebe e qual é a parte que ela rejeita, que ela perde, beleza? Nós sabemos o quê? 40% da energia que ela recebe, ela utiliza e realiza o trabalho de 800 joules, beleza? Meu povo, para fazer a letra A, aqui, você pode justamente pegar a formulazinha do rendimento, né? O rendimento é igual a quê? Ao trabalho, beleza? Dividido pela quantidade de calor da fonte quente, Q1, certo? Galera, qual é o rendimento? 40%. Só que você não vai colocar 40 aqui, né? Você coloca 40 por 100. 40%, ou seja, 0,4, beleza? Então, aqui, 0,4 é igual ao trabalho, que é 800 joules dividido pela quantidade 1. Então, meu povo, a quantidade 1 aqui, vai ser 800 joules dividido por 0,4. E essa continha aqui, vai dar exatamente, beleza? 2.000 joules, 2.000 joules. Essa é a quantidade de calor que ela recebe da fonte quente, beleza? Recebe 2.000 e usa 40% de 2.000, que é 800 joules. Tranquilo? De boa? Vamos nós, letra B, galera. Letra A está prontinha. Vamos fazer aqui a letra B agora. Na letra B, ele fala o seguinte, qual é a quantidade de calor que a máquina rejeita para a fonte fria? Bom, aqui é fácil, né, gente? Nós sabemos que o trabalho, o trabalho é igual a quantidade da fonte quente menos a quantidade da fonte fria. Qual é o trabalho? 800 joules. Qual é o calor total? O Q1? 2.000 menos Q2, não é isso? Então, passa o 800 para cá e passa o Q2 para lá. Vai ficar mais Q2 igual a 2.000 menos 800. Ou seja, isso aqui vai dar 1.200 joules. Essa é a quantidade de calor que ela rejeita, que ela perde para a fonte fria. Ou seja, ela recebe 2.000, usa 800 e perde 1.200. Tranquilinho? Foi de boa? Vamos nós. Próxima questãozinha. Vamos que vamos. Pessoal, aqui é o seguinte, uma máquina térmica opera entre as temperaturas de menos 73 graus Celsius e 227 graus Celsius por meio de um ciclo de Carnot, um ciclo qualquer lá. recebendo da fonte quente 1.000 joules, 1.000 joules a cada ciclo. Determinar o rendimento da máquina, o trabalho útil e o calor rejeitado para a fonte fria a cada ciclo. Beleza, galera? Tranquilo? Meu povo, primeira coisa que você faz, estamos falando de gases e aí você já sabe, né? Quando a gente fala de gases, a temperatura tem que estar na escala Kelvin. Beleza? Então, esse 73 aqui, passando para a escala Kelvin, é só você somar, lembra? É só você somar mais 273. Então, menos 73 mais 273 vai dar 200. Pegando a segunda temperatura aqui, essa segunda aqui, certo? É a mesma coisa. Eu vou somar 227 mais 273, o que vai dar 600 Kelvin. Aqui, 600 Kelvin. Então, aqui, vai ser a temperatura de 200 Kelvin e aqui vai ser a temperatura de 600 Kelvin. Beleza? 600? Não, 500. Botei uma mais aqui. Bassalo está louco. Galera, 500 Kelvin. Agora sim, certo? Pessoal, o rendimento da máquina é dado da seguinte maneira, na letra A aqui, o rendimento é o trabalho dividido pela quantidade 1. Só que nós não temos o trabalho, né? A gente só tem aqui a quantidade 1 que é em 1000 J, beleza? Existe uma outra maneira de fazer isso que é muito importante que é a seguinte, ó, ó, o rendimento, quando ele falar em ciclo de Carnot, pode ser calculado da seguinte maneira, 1 menos a temperatura 2 sobre a temperatura 1, beleza? Temperatura 1, galera, é a da fonte quente, temperatura 2 da fonte fria. Então, a temperatura 1 é sempre a maior, tá? Então, aqui no caso, o 500 Kelvin vai ser a temperatura 1 e o 200 Kelvin vai ser a temperatura 2, ó, então o rendimento vai ser 1 menos 200 dividido por 500, beleza? Tranquilinho? Então, aqui vai dar o quê? 200 por 500 vai dar 0,4, não é isso? Ó, 1 menos 0,4, então o rendimento vai ser 0,6, que é a mesma coisa que 60%, ó, então na letra A o rendimento é 60%, então no ciclo de Carnot, você pode calcular o rendimento por essa fórmula aqui, ó, 1 menos T2 sobre T1, essa é a fórmula geral e essa é uma formulazinha específica, beleza? Pra fazer a letra B, pessoal, ó, pra fazer o cálculo aqui, ó, da letra B, beleza? Pra fazer a letra B aqui, ó, vamos fazer o seguinte, ó, o trabalho útil a cada ciclo, meu povo, agora sim, né, podemos usar essa fórmula, qual é o rendimento aqui, ó, o rendimento vai ser o trabalho sobre a quantidade 1, certo? Nós já temos aqui, ó, o rendimento, que é 60%, 0,6, o trabalho é o que ele quer saber e o calor 1, tá aqui, ó, 1.000 J, né, ó, 1.000 J, então 0,6 vezes 1.000 vai dar 600, então o trabalho realizado vale 600 J, belezinha? Tranquilo? E a última letra aqui, a letra C, ó, vamos separar aqui, ó, no cálculo da letra C, certo, ó, ele quer saber o calor rejeitado, galera, se você recebe 1.000 e usa 600, tá perdendo quanto? 400, né? Ou, se você preferir, usando aquela relaçãozinha matemática, trabalho é igual a calor da fonte quente menos calor da fonte fria, o trabalho vale 600, o Q1 vale 1.000 e eu vou achar quem? Q2. Q2 vai ser o que, galera? Vai ser 1.000 menos 600, então a quantidade 2 aqui, ó, 400 joules de boa? Tranquilinho? Certo? Então, aqui você calculou, né, o rendimento, o trabalho e a quantidade de calor que ele perde para a fonte fria em cada situação. Belezinha? Foi de boa aí? Meus queridos, então, galera, vimos aqui a segunda lei da termodinâmica, né, o estudo dos motores da explosão e também a resolução de duas questõezinhas aqui que servem de base para você ter uma ideia de como é que funciona isso na aplicação em questões, beleza? Na semana que vem vamos martelar mais questões ainda em cima disso, aprofundar melhor essa questão do ciclo de Carnot, explicar o que é esse ciclo, né, uma transformação cíclica e tocar o barco. Estamos no finalzinho da calorimetria, já encerrando e talvez semana que vem a gente já comece a estudar ótica. o estudo da luz que não tem nada a ver com o que a gente viu até agora. É uma matéria completamente nova, espelhos, lentes, raio luminoso, enfim, completamente diferente. Se você teve dificuldades com a calorimetria, você pode se animar porque a matéria que vem não depende em nada dessa matéria. Vamos zerar tudo e partir para outro assunto que é o estudo da ótica, beleza? Galera, qualquer dúvida, manda nos comentários. Tamo junto. Fui!